E já pensou se a gente for E já pensou transformar a nossa amizade no lindo romance Já somos mais felizes que muitos casais Eu, você, dois filhos e um cachorro Entretou um filme pra um frio de agosto E aí, de novo assim, de novo assim Eu, você, dois filhos e um cachorro Um filme pra um frio de agosto Presta atenção e vem assim, ó Presta atenção em tudo que a gente faz Já somos mais felizes que muitos casais, não é? Desapregado nele, deixa acontecer Eu tenho uma proposta Então vem assim, ó Eu, você, dois filhos e um cachorro Um entretou um filme pra um frio de agosto E aí, de novo, de novo, de novo Eu, você, dois filhos e um cachorro Um entretou um filme pra um frio de agosto E aí, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo Eu, você, dois filhos e um cachorro Um filme pra um frio de agosto E aí, de novo, 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 de novo E aí, de novo, 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 de novo música no nosso show da virada. Não sai daí, porque já já eu tô de volta.